Olá amores e amoras, nesse vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal E mais uma vez abordando os assuntos do Braz, onde você vai comprar no Braz Eu tô te esperando lá e o vídeo de hoje vai abordar principalmente a rua Cheers Os shoppings, os camelôs, tudo em geral, confira aí o vídeo de hoje Olá amores e amoras, estamos ao vivo aqui na João Teodoro e vamos entrar na Cheers Já se inscreve no canal e dá seu like que é muito importante Agora gente, a gente expandiu o outro vídeo que eu fiz, inclusive vou deixar o link aqui embaixo Era na Perinha da Madrugada, onde você vai comprar lá Mas como infelizmente tá sendo cogitada dela fechar, já temos um novo ponte aqui no Braz Vem cá que você vai descobrir já já qual é Estamos na João Teodoro entrando direto aqui na Cheers Essa rua enorme que nós vamos descobrir tudo hoje E são os pontos onde você tem que vir aqui também pra aproveitar tudo Então vem aqui Começando aqui com a moda infantil Olha o ponto gente, esses bozes, mostra aqui o de Boa Linha Amigo, você tem a técnica de idade Qual é o tamanho que você tem aqui? Até seis anos, coisa fofa, vocês viram aqui? E quanto tá? Três reais Tá treze reais, dá pra acreditar? Então vamos continuar aqui, obrigado, viu amigo? Outra moda infantil aqui, essa é mais fofa ainda gente Uma mais fofa que a outra Essa aqui é a Flair, temos até o tamanho oito E também, olha os estampos de unicórnio Tudo isso com dez reais, isso mesmo Também temos a sainha aqui saindo a dez reais gente Então vamos ver o que que tem nessa rua enorme também Olha aqui, achamos a moda plus size aqui Olha aqui as blusas, tudo Amigo, quanto tá elas? Tá dezoito Tá dezoito reais essa blusa linda aqui O atacado tá saindo a quinze reais Pra quem compra na quantidade, você que vai revender Então tá saindo bem barato pra você ter aquela margem de lucro maior Obrigada amigo Então vamos continuar aqui na Tears Essa rua é enorme gente Ela é quase uma feirinha da madrugada dois Ela é muito grande mesmo Então vamos ver aqui o que mais tem pra você aproveitar Quando vir aqui na Tears Espero você aqui Então vem de vincuça aqui Tupão de queijo, dois e cinquenta Lanche natural, três reais Tudo aqui ó, pra você tomar o seu café da manhã Aqui tem de tudo, não é só as modas não É tudo mesmo pra você encontrar Vamos continuar Vamos lá Vem pra cá, vem pra moda, vem Lembrando, obrigado amigo Lembrando que aqui a gente não tá num dia muito de fluxo Até a feada eu vou na feirinha, vamos lá Ó gente, bom né É, lembrando que aqui a gente não tá num dia de fluxo E também a gente não tá no horário Já amanheceu, vocês podem ver de madrugada aqui mesmo que pega o bicho E lembrando que isso aqui abre duas horas da manhã E agora a gente já é umas seis horas E a gente já tá aqui faz o tempo pra gente aproveitar pra comprar barato E eu achei uma banquinha super linda e tá super em alto Que ela tá vinhando aqui Olha as camisas quadriculadas Tá todo mundo no quadriculado nessa estação que entrou agora Tá saindo 25 reais No atacado fica mais barato que sai a 23 reais Pera aí, deixa eu perguntar pra ele qual é o nome pra mim falar É chamise, tá gente? Tecora aí junto comigo, chamise Olha que linda, ela é uma blusa mais longuinha Eu uso ela pra alzar com leg Vou ver se eu consigo uma aqui, né mãe? Pra mim Agora vamos ver junto com os famosos puxadores Vamos ver o que eles vendem aqui Opa Oi amiga, e a gente? Bom dia amiga Estão vendendo blusinha, manga, flair, calça, xadrez, modelinhos no Instagram Oi amiga É isso mesmo, no Instagram também Que faz bastante sucesso com as meninas aí Que elas postam bastante Odeirinha de amarrar Quadriculado É, o quadriculado também E agora vamos aqui conhecer outra amiga E aí amiga, o que você tá vendendo? O quadriculado também? Xadrez Barato aqui ó O quadriculado é o que tá vendendo agora, né? Divide, tem de vinte Fala um pouco dela pra mim Modelinho novo, direto do Instagram Esse modelinho Também Ó, o Instagram já tá vendendo Muito sucesso aqui, viu? E não estou bêbada ainda, viu? Quando estiver bêbada vai cair o futebol Só sucesso, só sucesso, só sucesso Esse é o nosso amigo Olha o finte Esse aqui eu acho vocês Esse é o copião de venda, hein? Ó, tá com o outro É, esconde especial do Like Brás É isso que eu gostei Eu tô avisando todo mundo aqui Que aqui é muito cheio de gente Tá bom? Uhuuu Vocês vêm aqui e vejam o meu canal É lá em quebrás Que vocês precisam, tá bom? Obrigado gente, tchau Vocês viram que loucura é aqui na Tears Todos os assistidores Trazendo você pra comprar o melhor episódio É muito barato Também temos aqui uns carrinhos Pra quem é saculeiro Leva já pra lá É isso tudo Vamos continuar Que eu tô faz hora andando aqui Eu não chego no final dessa rua Eu agora vou mostrar o infanto juvenil Deixa eu perguntar ao vivo Porque aqui é tudo ao vivo mesmo Olha amiga Quanto é que tem esse macaquinho aqui? Tá vinte reais Ele é infanto juvenil Você tem até quanto, mano? É, o PMG No caso não é pela numeração de idade É PMG Aí você vê qual fica melhor em você E tudo isso mesmo Então vamos continuar Que a gente nem saiu da primeira quadra Já estamos indo pra segunda Olha de novo Ai que fofo Essas são as leves infantis também Temos uma de cor aqui Olha o zíperzinho Pera aí Abre e fecha Que fofinho gente Amiga Você tem até qual numeração Oi? Você tem até qual numeração Dessas calças aqui? É PP e PMG É, temos também aqui O PM e o G Também temos o PP Que é essa que eu te mostrei agora Que ela vai ser bem pequenininha E quanto tá saindo? Dez reais Dez reais Gente, lembrando que aqui Obrigado, viu amiga? Tem unibolivianos Tudo isso E os bolivianos Elas têm essa vantagem Porque eles que fabricam Entendeu? Oi Oi Você vende o que amigo aí? Eu vende o carrinho O sacola Isso, de novo O sacola É da onde? Da Marrocos Da Marrocos É Então tá saindo quanto A sua sacola? O sacola vende a 30 30? Então isso também Eles vendem aqui Para os sacoleiros Que compram bastante Na tacada Que vende de todos os lugares Ele é um exemplo Que ele é de Marrocos E tá aqui na Tears Então a gente vende tudo por aqui Obrigado, viu amigo? Inclusive voltar Os bolivianos Porque a vontade deles É que eles fabricam Então Eles vendem super barato Por isso esses preços Já pensou uma calça infantil Por 10 reais É o segredo deles É porque eles fabricam Então vamos chegar mais pra lá Porque eu nunca Acho que eu nunca vou terminar essa rua Shopping Baltier Premium E aqui Estamos com esse Aqui Cardigan E ele é super chique Tá super em alta agora também E eu gosto muito aqui do shopping Lembrando que eu não tô esbarrando em ninguém Como antes Mas é super bom Aqui é o sobretudo branco Olha que lindo Ele também tá muito chique Voltamos aqui no primeiro andar E da Balti É um prêmio E olha quem tá aqui A Top Moda Jeans Eu já falei muito sobre ela Lembrando que eu vou deixar o link da outra Do outro vídeo que eu fiz Foi mostrando a feirinha da navegada Então vamos matar o saudade dela Da Top Moda Jeans Olha aí Que rica de rosa As blusas Tudo em tendência O tamanho plus size Vocês já conhecem bem Essa loja Olha também Olha também quem migrou aqui Foi a Predilete Também trazendo a moda dos jeans Bora aqui conversar com o Jorge Ei Jorge Não pode não Viu? Que ideia foi essa? De mudar pra cá Pro Balti Air Premium Deu certo? Me conte um pouco sobre isso Mas pode falar a verdade Ou não tem que mentir Não Tem que ser a verdade Ele tá um pouco com vergonha Mas deu certo essa ideia Deu certo Graças a Deus Muito bom E vai melhorar mais ainda Vamos trazer seu pai aqui junto com nós também É isso aí gente E deu super certo Pelo que ele me falou E é isso aí Todo mundo brigando Aqui pro Balti Air Premium Você também tem que migrar pra cá E aproveitar bastante Te espero aqui Olha aqui o último modelo É novidade toda hora Todo dia mesmo Último modelo que aclara A personagem apareceu Na novela Isso mesmo Toda hora Todos os cintos curiosos Super estilosos Pra você ficar ainda mais linda Isso você só encontra aqui Hein? Super elogia Que eu dei a dica pra você Finalizando aqui na Tia E já O povo desmontando Mostra lá os bolivianos As bancas oficiais Já indo embora Há oito horas Isso E aqui tem horário pra fechar Por isso que tem que ser de madrugada Isso aqui abre duas horas da manhã E já tá todo mundo se despedindo Agora É isso aí Tchau Estamos aqui de novo Tchau amores e amores Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Dá um like Se inscreve no canal Que é muito importante Você ser inscrito no canal Também comenta bastante Propõe desafios pra mim E a gente tá chegando nos 100 inscritos E eu vou responder todos esses comentários E cumprir o desafio também Tchau Tchau